Afinal, o que é mesmo a pedagogia logosófica? O que ela se propõe? Quais são seus objetivos? Falar da pedagogia logosófica para falar dela, as palavras são insuficientes. Haveria que sentir, que experimentar ou, pelo menos, ver na fisionomia de quem aprende a alegria por sentir-se capaz de conhecer-se a si mesmo e ser cada dia melhor, melhor para si e para a humanidade. A pedagogia logosófica propõe uma análise ampla sobre o ser humano, ensina a conhecer os recursos e as dificuldades internas que temos E isso, para quem educa, faz toda a diferença e faz com que a educação assuma uma relevância ainda maior. A base para o trabalho realizado são os originais conceitos da logosofia, conceito de Deus, de leis universais, de pensamentos, sentimentos, conceitos de liberdade, de amizade e tantos outros que, unidos, aliados à parte sensível, fazem toda a diferença. Nós temos, então, um trabalho unindo duas forças, o conhecimento e o afeto, sendo que o afeto é considerado como a parte mais elevada e consciente do amor. Aquele que conhece e aplica essa pedagogia sente-se cada dia mais estimulado a conhecer-se, a superar-se e a fazer o bem. É uma pedagogia aplicável a qualquer idade, mas levar esses grandes conhecimentos à infância e adolescência fazem com que toda a sua vida tenha um significado maior, mais transcendente, faz com que eles tenham uma vida mais feliz. A soma desses valores oferece a eles uma confiança em si mesmos, uma valentia frente à vida e também desperta em cada um essa vontade de continuarem se superando e fazendo o bem. Para aplicar essa pedagogia, nós podemos usar muitos recursos apresentados por ela, como das perguntas, das reperguntas, do uso das imagens analógicas, da interpenetração do conhecimento transcendente com o conhecimento comum, as explicações, as análises das experiências, tudo realizado em quem ensina e em quem aprende. A proposta é realizar tudo isso em meio a uma grande alegria. Alegria experimentada por quem aprende e por quem ensina, formando gerações mais felizes, mais conscientes da grande oportunidade que receberam, que é essa vida, e transformando a vida em uma grande arte, por meio da arte de aprender e da arte de ensinar. Alegria experimentada por quem ensina, formando gerações mais felizes, e transformando a vida em uma grande arte, por meio da arte de aprender e da arte de aprender e da arte de aprender. Alegria experimentada por quem ensina, formando gerações mais felizes,